Cambaleando Com o seu bastão e a sacola Faz oração e pede o mesmo óleo Quando chega a noite um pobrezinho Perdendo o tino ao caminho Olha para o céu em pular Oh, meu Deus, faz o milagre Que o velhinho já não sabe Onde é o seu milagre Sente-se só Sem um carinho Deveis ter dó De um pobrezinho Quem lhe fizer bem Faz banhadeiro E apaga-te aí Os altos céus Quando chega a noite um pobrezinho Perdendo o tino ao caminho Olha para o céu em pular Oh, meu Deus, faz o milagre Que o velhinho já não sabe Onde é o seu milagre E com fé no coração Lá vai seguindo o caminho A rezar o coração Onde é o seu milagre Onde é o seu milagre Onde é o seu milagre